Compara o Brasil e Coreia. O que aconteceu nesse período é, no caso brasileiro, ou vamos começar pelo coreano, de cada 10 won que o governo gasta, vão 5,5 para as crianças 0 a 15, 4,5 para os idosos. O grosso 0 a 15 é educação, mas tem saúde. O grosso acima de 65 é previdência e tem saúde também. O Brasil, ele gasta 1, 0 a 15, e 9 acima de 65. Então, proporcionalmente, com a aposentadoria a gente gasta o dobro, só que, proporcionalmente, com a educação a gente gasta um quinto. O que significa o seguinte, você olha uma geração depois, você pega o histórico da Coreia, é o primeiro lugar, na média, nos exames do PISA, que é exatamente crianças de 15 anos. Como os alunos chegam bem preparados, você olha uma geração na sequência, a Coreia vira líder das universidades de mercados emergentes, porque o pessoal chegou bem preparado. Não adianta a gente gastar com universidades se o cara chega completamente torto da escola, que é a realidade brasileira. Não tem como resolver mais. Aí já está furado. A gente gasta pesado em educação universitária pública, mas não gasta em educação básica de qualidade. A conta não fecha. Aí, como a Coreia é líder em universidades, o que acontece é que ela vira líder em setores, que são os setores de ponta da economia mundial. Então, se você olhar para trás, sei lá, setor automotivo, você teve Hyundai, Kia, celular, LG, Samsung. Cadê as empresas brasileiras? E aí, o que acontece? Eles saem da metade da renda per capita para cinco vezes, é dez vezes maior. E com detalhe, como a renda per capita deles é cinco vezes maior, gastando proporcionalmente a metade com a aposentadoria, metade de cinco, o coreano se aposenta com a aposentadoria duas vezes e meia maior que o brasileiro. Está tudo errado. Entendeu? As escolhas estão completamente erradas. Isso piora, porque você falou de 2050, em 2050, outra coisa, como é que funciona a nossa previdência no Brasil? É um regime que quem trabalha hoje, que somos nós, paga a aposentadoria dos nossos pais, os nossos filhos vão pagar a nós. No meio do caminho acontecem duas coisas. A gente tem cada vez menos filho e a gente vive cada vez mais. Então, de novo, a nossa previdência tem mais ou menos 60 anos. Quando ela foi criada, tinham oito contribuintes para cada beneficiário. Hoje tem dois. um pouquinho abaixo de dois. Já está um pouquinho abaixo de dois. Vai ser um em 2050. Então, significa o seguinte, se o cara quer receber um salário integral, você tem que pegar esse cara que está trabalhando e todo o dinheiro dele vai só para pagar uma aposentadoria do outro. Não vai fechar essa conta nunca. Então, a gente tem uma bomba relógio aqui que precisa ser resolvida. Se a gente não tiver coragem de resolver isso, eu costumo dizer que o Brasil fez, a gente fala em reforma da Previdência, a gente nunca fez reforma da Previdência, a gente faz remendo da Previdência. Diga-se de passagem, os únicos governos que deram certo no sentido econômico foram os que fizeram. Então, você pega a pós-democratização, o governo Fernando Henrique reformou a Previdência, não vou dizer que foi uma maravilha, mas a coisa andou. O governo Lula reformou a Previdência, a coisa andou. O governo Dilma não reformou, foi um caos. O Temer tentou, não conseguiu. Quase foi, né? Ia ser, mas aí... O Wesley atrapalhou. Pra mostrar que política importa, tá aí. Aí a coisa não andou. O Bolsonaro reformou, você pode gostar ou não, a economia andou razoavelmente. E agora vamos ver o que vai rolar agora. Meu ponto é, por que a gente tem uma reforma atrás da outra? Porque nenhuma reforma de fato merece o nome. Todos eles foram remendinhos. E diga-se de passagem, ninguém vai fazer reforma, porque ninguém vai ter coragem de chegar e falar, gente, negócio é o seguinte, prometeram pra você um monte de coisa que não vai dar. O dinheiro não dá, você não vai receber. Então deixa eu dar um jeitinho agora e daqui a pouco vem outro jeitinho e outro jeitinho e vamos que vamos. O problema é que o buraco tá ficando cada vez maior, é exponencial à medida que aquele número cai e as duas próximas décadas. Então esse é um negócio que pra ser franco mais me preocupa, porque o que acontece em paralelo é o déficit da previdência cresce, isso exige mais imposto e menos dinheiro pro resto. Então você pega do orçamento federal, quanto, eu não vou lembrar exatamente, mas a ordem de grandeza eu lembro, os números, mas assim, você pega há 20 anos, mais ou menos o buraco que era coberto pelo déficit da previdência era 15% do orçamento federal. Agora é metade. Metade do orçamento federal é só isso. E aí você pega os números de quanto ia do orçamento pra saúde, despencou. Quanto ia pra educação, despencou. Cara, como é que você constrói um país assim? Não vai fechar. Então o Brasil criou um negócio que é, em tese, pra honrar o passado, a gente mata o futuro. E é por isso que a gente não vira o país do futuro. E eu digo em tese, porque como eu mostrei no exemplo da Coreia, quando você investe na construção do futuro, você melhora também a vida desse cara de mais idade, porque ele vai se aposentar com um país mais rico e essa riqueza maior se reflete num valor de aposentadoria maior. Quem tiver curiosidade pra ver um pouco dos dados que o Ricardo falou aqui, você pode entrar no site Tesouro Transparente, você vai ver a parte primeiro de superávit ou déficit, tem lá o histórico, depois tem a dívida pública e a última das três telas na tela inicial mostra os gastos do governo. E aí tem uma linha ascendente que tá muito à frente de todas as outras, que é o gasto com previdência. Antes eles dividiam até, o maior gasto era regime geral de previdência social, o segundo maior era regime próprio, aí depois vinha pessoa ativo, aí depois lá embaixo saúde e educação. Então quando o cara fala, não, pago imposto pra ter saúde e educação, cara, de cada um real, são pequenos centavos que vão pra essa área. E deixa eu pegar um detalhe, tudo isso que eu falei é do regime geral, ou seja, da previdência de todo mundo que não está no Estado. No Estado é muito pior, porque as regras de previdência aí elas são ainda mais insustentáveis. E aí o que o pessoal fala, não, não, mas eu contribuo com mais, que efetivamente o servidor público tem uma contribuição maior do que no setor privado, mas mesmo contribuindo por mais, o benefício é tão maior que o buraco per capita, que já é gigante no caso do regime geral, ele chega a ser dez vezes maior. E isso eu estou falando do executivo, se for pegar um judiciário legislativo é pior ainda. Então, é assim, a história que eu falava no começo, por que a gente não vira o país do futuro? Porque a gente não tem a coragem de colocar o dedo de fato nos grandes problemas que geram todos os outros desequilíbrios que vêm depois. tchau, tchau, tchau. E aí,